A coral verdadeira é venenosa. A coral falsa não é venenosa. Mas aí tem muitos teóricos. A gente fala que o complexo é um anel. Esse tem um gancho. Esse tem uma unicada. Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. É muito legal, Alexandre. E não macha aquela, não? Não. Isso aí é só a tela de um lugar? Isso aí é só a tela fora da cidade. Ah, não. Oi, Alexandre. Toma.